Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês de como comprar um bom kit para micro-retífica. No mercado hoje temos vários kits para micro-retífica, alguns são completos, outros são incompletos, vêm poucas peças e outros você acha que vêm muitas peças, mas na verdade são incompletos também. E na verdade também tem os kits de boa qualidade, os de má qualidade e também tem os kits que vêm junto com as micro-retíficas, que são os kits bem completos. Então na verdade você vai ter que comprar uma micro-retífica e um kit de micro-retífica à parte. Aqui, de acordo com as minhas pesquisas, com todos os kits que eu já comprei, com todos os kits que eu já pesquisei, esse kit é o melhor para você fazer a sua luminária de PVC. Por quê? Ele é bem completo, ele vem em muitas peças que você vai precisar, é muito raro faltar alguma peça que você não vai precisar. E é bem difícil você ter uma peça que não tenha, que não contenha nesse kit. Então é um kit bem completo. Bom, uma peça fundamental que não pode faltar no seu kit é essa pedra cônica grande, que não pode faltar no seu kit. Outra peça também é essa pedra montada cônica pequena, que também não pode faltar. Essa pedra também, essa pedra montada não pode faltar, que é uma pedra para você molar, para molar alguma coisa. E também essa pedra. Então são pedras que não podem faltar no seu kit. Então preste atenção, preste muita atenção nessas pedras, porque ela não pode faltar para você fazer a sua luminária de PVC. Bom, e aqui também uma coisa muito importante, não pode faltar esses discos de corte, que são os discos que você usa para fazer, simular cabelo e cortes. E também tem essa cerda, esse disco de cerda, que é muito legal para você retirar rebarba. E outra coisa muito importante é esse escariador cônico, que ele é muito importante para você fazer a sua luminária de PVC, que além de cortar, ele tira rebarba, faz muitas coisas interessantes. E também esse outro escariador, que é para você usar na peça de rebarba. E além de tudo, também você vai precisar desses discos de feltro, as lixas de tubinho, que é muito importante, não pode faltar. E no mais, há outras peças, são peças secundárias, que você precisa, mas também você vai usar muito raramente. E essas broquinhas também, é bem interessante, para você fazer os furos. Então, essas outras peças, são peças secundárias, e essas peças são as fundamentais, que você precisa na sua luminária. Então, é fundamental você ter essas peças. Então, quando você for comprar o seu kit, observe se tem essas peças. Se não tiver, você adquire outro kit, porque, senão você vai ter que comprar mais peças, e essas peças não vêm de avulsa. Bom, então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.